Falar de um assunto delicado, muita gente não consegue falar muito sobre isso, né? O famoso número 2, viu? Tem gente que quando tá fora de casa, meu amigo, não consegue no banheiro de jeito nenhum. E isso não é desculpa não, nem frescura, viu? Tem uma explicação pra tudo isso. E essa condição tá relacionada à questão psicológica. Pois é, só que muita gente não sabe que segurar. Aí, ó, intestino, ficar guardando o número 2 pode trazer consequências do dia a dia. Claro que a gente chamou a Priscila Andrade, né? Pra traduzir esse assunto pra gente e pra explicar tudo certinho a partir de agora. Olá! O assunto de hoje na nossa matéria é um assunto extremamente natural. Só que a gente sabe que se trata de um assunto que pode constranger alguém. Mas não se preocupe, o tema abordado será tratado com todo respeito e cautela para não constrangir quem esteja almoçando ou jantando. A senhora consegue fazer o número 2 se a senhora não estiver no banheiro da sua casa? Não. Qual é a técnica de fazer o número 2 em banheiro alheio? Um banheiro que não é na nossa casa? Horrível. Por quê? Eu não gosto. Eu vou em casa. Vai em casa é tudo mais fácil, né? A dor é quando é no caminho, né? E no banheiro alheio? No banheiro desconhecido? Ah, é mais complicado ainda, né? Apesar de ser motivo de risos ou até mesmo de tabu, o intestino tímido é mesmo um problema e tem até nome. Parcopresis. É uma síndrome que pode ser traduzida como uma espécie de fobia social, ou seja, pessoas que têm dificuldade de fazer o número 2 fora de casa. Para você evacuar, primeiro você tem que ter o bolo fecal adequado. Segundo, você tem que ter um local que você confie e você sentar para poder evacuar. E nem sempre esse local é limpo, é do jeito que você quer, e sem contar que existem os odores da evacuação e os barulhos de eliminação dos gases. Então, isso constrange principalmente a mulher que é do sexo feminino. É, quem sofre com esse problema sabe bem o sufoco que é. Quem precisa usar o banheiro fora de casa sente sempre aquele medo de que alguém possa entrar e sentir o mau cheiro ou então ouvir o barulho dos gases. É por isso que tem gente que recorre a alguns truques, como deixar a torneira ligada ou então o famoso truque do fósforo. Fez os gases, aí já mascara com a fumacinha. Mas tudo isso junto é o que atrapalha o relaxamento na hora de fazer o serviço. E segundo os especialistas, o verdadeiro problema não está aqui não, mas aqui. Esse é só problema psicológico, não tem nenhuma comprovação científica que você sair da sua casa você vai ter uma dificuldade de evacuação. Porque eu tenho intestino é o mesmo. A única coisa que pode ajudar ou piorar é você sair de casa e não se alimentar direito. Como não temos o controle da vontade de ir ao banheiro, é importante ouvir o intestino quando ele envia um sinal ao cérebro dizendo que é hora de liberar as fezes. Tentar bloquear essa necessidade fisiológica pode piorar ainda mais o desconforto. Quando o paciente fica determinado número de dias sem evacuar, tem acúmulo de fezes e gases com dificuldade de eliminação dos mesmos e acaba tendo uma irritabilidade. Qualquer coisa que acontece com a pessoa, ela já estoura. O corpo humano é programado para exercer funções vitais para a nossa saúde. Entre elas, está eliminar o que não é útil para o organismo. Fazer o número 2 é uma necessidade de todo mundo. Então, não precisa ser motivo de tanto constrangimento.